Quando você ficou sabendo daquelas reservas que o Eike Batista falou que tinha achado e você que é da sua área você sabia que era uma furada ou você acreditou na história? O que você sabia daquilo? Na verdade eu sabia muita coisa, porque na época eu trabalhava lá na ONGX, entendeu? Você trabalhava lá? Porque assim, não é que eu trabalhava lá, porque eu trabalhava numa empresa que a gente prestava serviço para várias empresas de petróleo então não só para Petrobras, mas para OGX, PetroRio, Queiroz, Galvão teve um quando quebrou o monopólio aqui no Brasil teve a quebra de monopólio da exploração, pelo menos da Petrobras, então começou a surgir primeiro surgiram várias empresas tipo OGX foi uma delas a principal é a maior que teve mas teve várias outras e também teve várias empresas que acabaram vindo para o Brasil então hoje aqui no Brasil a gente tem BGBP, Shell, Sinoken, Sinopec que são as chinesas, entendeu? Que são fortes aqui no Brasil Equinor, que é a norueguesa então a gente tem muita empresa hoje de petróleo aqui no Brasil, muita mesmo por causa dessa quebra de monopólio é isso aí, é deles mas eles produzem, eles pagam direitinho tá tudo bem, entendeu? Não tem problema porque eles compraram o campo, né? eles compraram o bloco ali o bloco é deles, entendeu? então nessa época aí, cara foi uma época muito... eu trabalhava lá dentro da OGX, entendeu? tanto que foi por causa dessa confusão toda aí que o pessoal sabe, né? que aconteceu, na verdade, né? porque ele falou que ia produzir um tanto na verdade, produzir muito menos sim e isso aí é terrível, né? porque ele fala isso para o mercado e o mercado do petróleo sabe como que é, né? não é fácil e isso aí deu muito problema porque o que movimentava a OGX era a grana de investidores sim ele saiu pelo mundo apresentando o projeto dele e pegando investimento do mundo todo quando ele passa essa visão que ele está mentindo um valor de produção acabou, acabou aí a galera começou a tirar o dinheiro e sabe, todo mundo sabe o que aconteceu acabou a OGX, né? não, acabou ele também, quebrou foi... é, dali... não, isso, aí começou, né? a ação dela começou a cair, cair ele tentou ainda dar uma recuperada mas não deu certo então foi um momento complicado ali, viu? foi um momento complicado caralho, você viu de perto e estava lá dentro estava lá dentro caraca, Sérgio, você tem história nessa época eu estava lá dentro mesmo é tá, e aí, então depois você faz o seu canal você já era fã e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.